O que você está achando do curso? Excelente, muito bom. Por quê? Bons professores, o ambiente escolar muito bom também. É excelente, está acima da expectativa. Recomendo a FTECH para os seus amigos? Com certeza, sempre recomendo. Eu estou gostando, estou adorando o curso. Por quê? Porque as matérias são bem explicadas, os professores sabem explicar bem o conteúdo. Fácil de aprendizado, a gente consegue aprender mais fácil. As aulas bem dinâmicas. Como é que você descobriu a FTECH? Eu descobri pelo site, procurando cursos de engenharia. Por que escolhi a engenharia de produção? Por causa da... Estou já na área da metalúrgica. E para tentar ganhar currículo, me especializar na área. É um mercado que é bem amplo. Então, estou tentando crescer nessa área. O que você está achando da FTECH? Muito boa, gostando mesmo. Por quê? Os professores são bem qualificados, a estrutura muito boa, gostando mesmo. É, é sim. Com certeza, o coordenador do curso, sempre apoiando. Tu vê que ele está sempre à disposição para ti, qualquer dúvida que tu tiver. E a escola, a faculdade está sempre de portas abertas. Está valendo a pena aqui na FTECH? Está valendo bastante a pena, porque eu moro perto também, né? E, a princípio, eu venho até de bicicleta. Se não chover, eu venho. E o valor é um pouco menor também, em relação às outras faculdades. E, pelo que eu já cursei aqui das matérias, os professores ótimos também. Porque a FTECH é uma instituição que consegue alinhar nosso serviço com trabalhos pessoais, juntamente com família. Então, é por isso que eu busquei a FTECH. Está gostando, então? Estou, estou gostando. Está, muito bem. Muito bem. Professores exemplares. Olha, a estrutura da FTECH está me surpreendendo bastante, como primeiro módulo, né? Então, ela vem me surpreendendo bastante. Uma escola que tem um certo renome já no mercado. Eu já vim de outra instituição, já buscando, na verdade, a grade curricular que eles me ofereceram aqui. Os valores são mais em conta em relação às demais. A diferença não é tão grande, mas a significância e a importância do curso vale a pena. Qualidade e pelo bom desempenho dos professores. Muito. E o mercado está esperando por vocês, né? Está bastante aquecido o mercado, tanto na engenharia de produção quanto na civil.